eu queria entrar na questão dos álbuns com você mas eu queria ver contigo assim quando teve esse ato de 12 anos até você lançar o último você estava meio com uma ideia meio contrária até não vendo o meio propósito de fazer um álbum porque o mercado fonográfico, a indústria da música mudou muito, a questão dos serviços de streaming e tal então eu queria saber como você vê esse lado você chegou a repensar por isso você registrou esse álbum você ainda acha importante? não, eles não tinham na época que eu tive essa resistência a lançar um disco era justamente porque não existiam esses serviços streaming, ainda não existia você tinha o download do iTunes que era um paliativo que no Brasil não funcionava deu muito pouco resultado e você tinha de repente uma situação onde você gravava um disco e você não tinha onde vender as pessoas não tinham onde comprar e você não tinha como trabalhar aquele disco como um álbum de várias faixas dentro dos veículos de comunicação então eu falei qual é o sentido de eu fazer um álbum num ambiente desse então eu comecei a trabalhar eu falei nós voltamos ao tempo do single da década de 50 nós voltamos eu venho tenho uma música tenho uma ideia eu falo pra você qual é essa ideia consigo rodar essa ideia dentro dos veículos de comunicação pra apresentar a minha ideia por conta disso eu faço uma turnê onde eu apresento um espetáculo novo e aí a partir disso quando eu tiver um outro single eu vou fazer um outro giro e uma outra turnê com um repertório diferente com a cenografia diferente ou seja cada single demarcava uma turnê diferente então por conta disso eu fiz a turnê é é a tal da felicidade depois eu fiz a turnê o amor é quente depois eu fiz a turnê tudo se transforma nessas essas três turnês elas foram basicamente baseadas em em situações onde eu dizia eu tenho um single onde eu posso rodar os veículos de comunicação pra dizer tô vivo tenho uma ideia então preste atenção a partir do momento que a pessoa se interessou nisso qual é o ponto de contato dela comigo meu show porque onde é que ela ia ela ia na loja de disco comprar aquele single não tinha não tinha entendeu não tinha o que fazer então eu eu me afastei da ideia de fazer disco por conta disso e até porque é um desgaste financeiro porque eu não sou financiado por ninguém eu que lago o disco do meu bolso então é um é um custo grande e tem o seguinte o desgaste psicológico você fica dentro de um disco você fica você vive aquele disco durante quatro cinco seis meses intensamente isso é um desgaste físico para o artista psicológico grande que só vale a pena se o resultado for chegar às pessoas porque se não for chegar eu fazer só para mim eu faço as músicas para mim as músicas eu faço pensando no que eu acredito eu não estou pensando no público é lógico que eu estou pensando nela como um objeto de comunicação para as pessoas mas ela tem que dizer o que eu acho ela tem que estar do jeito que eu penso que é o meu jeito de dizer as coisas para as pessoas dali em diante é que o público pode ser incluído no momento que eu estou fazendo a música eu não estou pensando no público eu estou pensando no que eu quero dizer e como eu quero dizer depois disso tem o processo de você embalar aquilo de você arranjar de você dar todo o tratamento conceitual e estético para o trabalho e aí é a hora do álbum é a hora de você gravar e isso é exatamente um processo que eu achava que estava completamente deformado e que agora começa a entrar nos eixos com as plataformas apesar de eu achar que a parte gráfica dos trabalhos ainda não está resolvida por exemplo a capa desse meu disco a minha filha fez uma capa super bacana eu fiz inclusive eu pensei cópias para dar de presente para as pessoas que eu não pensei em fazer para vender e eu fiz até de um tamanho maior o encarte para poder ter a ilustração toda num tamanho bacana para quem tiver acesso a isso mas assim eu fiz porque eu quis fazer porque na verdade eu não precisava ter feito produto físico eu só precisava ter lançado na plataforma que é o padrão de lançamento hoje né né para ver